Oi pessoal, hoje a gente vai fazer o coelho porta-chocolates. Você vai pensar de uma lata de coelho, papel e coelho. Pessoal, eu desisto o coelho. As patinhas, não foi? Que vai ser as mãozinhas dele. A gente fez separado. O sapato. Fez o sapatinho. E essas tirinhas aqui vai ser as perninhas dele, não é isso? É. Já já a gente mostra como vai ser as pernas. E a gente vai precisar também de um pedaço de papel pra enrolar na lata. Não é isso? É. Passa cola em toda a lata, né? E aí vai colando papel. Encaparando. Quando eu encapei a lata, a gente vai colar o coelho aqui na frente. Passou cola em toda a barriga do coelho. Agora, a gente vai colar as patinhas dele, né? Pessoal, a perninha do coelho vai ser assim, sanfonada. Pra gente fazer a perna sanfonada, é só pegar aquela tirinha que a gente escolheu, que a gente gordou pra fazer a perna. E vai dobrando assim, ó. Tá vendo, ó? Vai dobrando. Tá ficando lindo. E voltando, ó. Você pode fazer a perna bem comprida se você quiser também, ficar bem bonitinho. Aí você vai fazendo isso no papel todo, até chegar no final. Agora, pessoal, eu vou colar a perna dele. Passamos um pouquinho de cola no primeiro. E agora, passamos aqui embaixo. Cola embaixo da lata, né? É. Pessoal, agora que eu colar a perna, eu colo o sapato. Passa na última parte da perninha embaixo. Olha, pessoal, eu não escolho a porta, né? A chocolatinha está pronta. Olha, pessoal, minha mão colou a rocha aqui. Agora é só encher a chocolata. E aí, gostaram? Não, né? E esse coelhinho depois, gente, ele pode servir como um porta-lápis depois que passar a Páscoa, né? É. Se inscreva no canal e eu é feliz com as coisas. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.